Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? Tô indo lá no Mercado São José Eu vim aqui ver um passeio catamarã que passa nas pontes aqui de Recife Vou fazer esse passeio também R$ 65,00, duas horas de passeio E aqui tem um restaurante também, mas eu não vou comer aqui Porque não tem aquela carta, eu não quero, eu quero comer num self-service Porque no self-service eu vou experimentar um pouquinho de tudo Então eu vou lá no Pataxaxá, eu acho que é o nome do restaurante, não lembro direito Que lá é self-service e tem comida típica também Bom dia, tem comida típica também Então agora eu vou atravessar aqui aquela avenida ali Vou mostrar pra vocês, nós vamos lá então no Mercado Municipal Ah, Mercado Municipal Mercado São José, que é um mercado que tem também coisas típicas aqui de Recife Depois do passeio nós vamos comer alguma coisa Porque eu vou estar com fome, claro, né? E nós vamos lá no... como chama? Nós vamos lá no restaurante Pataxaxá Ah, não, nós vamos lá no Marco Zero No Centro Antigo, que dá uma volta a conhecer também Então bora lá conhecer um pouquinho de Recife Sempre muito simpáticos Todos, o policial me indicou aqui já Não é uma região muito bonita aqui, né? Mais sujo e tal Centro Antigo geralmente sempre é assim, né? Mas as pessoas são sempre muito hospitaleiras, gente Olha, eu pode falar o que quiser Mas eu amo o meu país, viu? Ele tem lá seus problemas Tem lá suas dificuldades Mas que povo maravilhoso que a gente tem também, né? Bom, agora então vou fechar aqui Porque aqui é feio, não tem muita coisa pra mostrar Vou mostrar a hora que estiver lá no... No coisa, tá? No mercado Acho que é aqui, gente, ó Deve ser aqui Perguntar pra aquelas moças ali Mercado São José é aqui, querida? Obrigada, viu? Aqui é o Mercado São José Gente, vamos entrar então pra conhecer Tá tudo fechado ainda, hein? É cedo, né? Sedex Foods Alimentation Bom dia Tá tudo fechado hoje aqui? Maravilha das coisas É domingo Ah! Só abre uma patilosa dali de boa Ah, que pena Vim pra conhecer o que que tem Gente, um calor Um calor Um calor Então fui lá no mercado Estava fechado as barracas Como vocês viram, né? Aí o senhor falou pra mim Só durante a semana Mas é mercado, né, gente? Perguntei se tinha comida típica Achei que fosse uma coisa assim Mais com coisas típicas do Nordeste Mas não é, diz que é só comida mesmo Verdura, essas coisas Então nem vou lá, tá? Eu vou fazer esse passeio aqui de barco Vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô Vou aguardar que são Que é 10 horas o passeio E vou ficar aguardando aqui ali no Aquela lanchonete lá, ó Sentar, tomar um refrigerantezinho Pra aguardar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pera aí Olha, gente Então vou fazer o passeio Nesse barco aqui, ó A Catamarã chama É um passeio de 2 horas R$65,00 Tem o passeio mais curto Mas é R$5,00 a menos só Então não compensa, né? Compensa fazer o outro Eu vou comprar um refrigerante ali, ó Vou ficar aguardando E sentadinha ali Se eu lembrar de mais alguma coisa Pra falar pra vocês A gente vai conversando aí Na medida que for Que for Passando a hora, tá? Olha lá Não é gaivote Isso daí é Pelicano Olha que lindo, gente Olha que gostoso, gente Eu vou sentar aqui na sombra um pouquinho Vamos aguardar Então daqui a pouco eu tomo um refrigerantezinho E Ui Esse passeio que eu vou fazer Ele tá 2 horas Passa por todas as pontes Aqui de Recife E alguns bairros também Peraí, gente, hein Ai Que fresquitos aqui Jesus Cristo Que calor Mas mesmo assim Tô bem feliz, viu, gente? Tô feliz Brasil é maravilhoso Portugal é maravilhoso A vida é maravilhosa A gente tem que ser grata a tudo E que Deus A gratidão Atrai só coisas boas Quando a gente reclama muito Ai a gente acaba atraindo mais coisa ruim pra vida da gente Eu sei Porque eu já fui uma pessoa muito reclamona Ainda reclamo às vezes de algumas coisas, sabe? Mas eu procuro ficar bem atenta Pra ser sempre grata Tudo Porque a gratidão só atrai coisas boas pra vida da gente Quanto mais grato Mais coisa boa atrai Tchau 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 Tchau